De lua, da brisa vem do mar Eu no teu olhar, uma estrela no céu Sinto o teu desejo, a querer o meu beijo E na rua uma lua de mer, de mer Danço a rolar o que e o tchá-tchá-tchá Só uma estrela no céu Vem tocar meu corpo sensual Quero ouvir você chamar Danço a rolar o que e o tchá-tchá-tchá Só uma estrela no céu Vem tocar meu corpo sensual Quero ouvir você chamar Damn, son, these bitches want some Hey, Freddy, can I, uh No bitch, you fucking don't Damn, son, these bitches want some Hey, Freddy, can I, uh No bitch, you fucking don't Hello, hello, bitch What you want? Hitting up my phone on some bullshit, huh? Think I gave a damn about a silly old grimp Bitch, I'm gonna rob you, bitch, I'm on the mansion Don't wanna suck, man Don't give a fuck Run your shit, slump Give a nut Better not be in the streets Run up on me Get the bat bat in these dreams I don't mean to hurt you But I need more money Kinda funny how the Freddy run up on you You a dummy Uh-oh, I think I gotta go Big bitch, what you wanna know? Made a hit, though Keep the back, though Big blast, made a blast, go, go Damn, son, these bitches want some Hey, Freddy, can I, uh No bitch, you fucking don't Damn, son, these bitches want some Hey, Freddy, can I, uh No bitch, you fucking don't Noite de luar A brisa vem tomar Eu no teu olhar Uma estrela no céu Sinto o teu desejo A querer o teu beijo E na rua uma lua de mer De mer De mer Danço a rolar rock e o tchá-tchá-tchá Sou uma estrela no céu Vem tocar meu corpo sensual Quero ouvir você chamar Danço a rolar rock e o tchá-tchá-tchá Sou uma estrela no céu Vem tocar meu corpo sensual Quero ouvir você chamar Danço a rolar rock e o tchá-tchá-tchá Sou uma estrela no céu Vem tocar meu corpo sensual Quero ouvir você chamar Danço a rolar rock e o tchá-tchá-tchá Danço a rolar rock e o tchá-tchá-tchá Obrigado.